Olá crianças do meu canal, tudo bem com vocês? Sou Andréia Rodrigues, sou professora de bolos artísticos e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma coisa que ultimamente vocês vêm pedindo muito no canal vocês estão pedindo para eu fazer lite condensado caseiro confesso a você que é uma coisa que eu demorei para pensar em fazer mas depois da vinheta eu vou te explicar por que eu resolvi ensinar agora Andréia, chama a vinheta porque agora eu vou ensinar Por que eu relutei em ensinar essa receita? Porque antes pessoal, eu achava que você gastar 41 horas de gás para fazer um leite condensado não compensava mas só que nessa época o leite condensado estava 2,39 nos melhores atacados do Brasil Só que eu não tinha levado em conta algumas outras coisas A nossa situação mudou Para você ter uma ideia, hoje você encontra um leite condensado de boa qualidade até a 6 reais aqui na minha cidade Então primeiro, mudou o custo, mudou o valor do leite condensado Então agora eu fazendo em casa eles vão estar em valores aproximados Mas eu não tinha pensado em outra coisa também porque eu só pensava em custo Mas tem uma outra coisa que me chamou a atenção Nosso canal, pessoas de todos os lugares do mundo de todas as regiões assistem Existem aquelas pessoas que moram no interior e que para comprar um leite condensado tem que pegar um ônibus Custo! E às vezes tem uma vaca transbordando de leite em casa Fogão a lenha Para essa pessoa o custo cai muito Porque ela tem água, ela tem leite e açúcar em casa E o fogão a lenha Então para ela é uma receita ideal Outra coisa, pessoas que moram fora do Brasil tem muita dificuldade de achar leite condensado Então, por uma questão de custo também vale muito a pena Vou dar um exemplo do Uruguai Gente, o leite condensado no Uruguai é caríssimo Então, vale a pena você fazer em casa Mas eu nunca tinha me atentado a esses detalhes Então, por isso Por esses motivos Agora eu resolvi ensinar a fazer leite condensado caseiro Fala aí, André Às vezes também tem uma outra situação, André A pessoa vai fazer encomenda num feriado E aí acabou o leite condensado Ou é de noite Não tem como ela comprar naquele momento Mesmo que seja perto, mesmo que seja barato Mas não tem como ela comprar Pode ser no caso de uma emergência e uma salvação Ok? Então agora vamos lá para a panela Que é muito simples E fique atento aos detalhes Eu estou usando aqui Um litro de leite Estou usando, pessoal Leite de caixinha Não é desnatado, tá? É leite integral Porque se você usar o leite desnatado Você está fazendo um leite condensado desnatado E não é isso que a gente quer Estou usando leite integral E aqui eu estou usando Quanto, André, de açúcar? Trezentas gramas, André Conhecido popularmente como uma xícara e meia Uma xícara e meia de açúcar? Isso Ou trezentas gramas? Isso Antes de ligar o fogo, gente Eu vou mexer bem este açúcar, tá? André, não dá para fazer Que açúcar você está usando? Eu estou usando açúcar refinado Andréia Dá para usar açúcar cristal? Dá para usar Eu gosto do resultado com açúcar refinado Se você testar na sua casa E gostar mais do açúcar cristal Fique à vontade Tem gente que usa o açúcar Andréia cristal Por uma questão de custo Lá na cidade dela O açúcar refinado é o dobro do cristal Ah, sim Entendeu? Então, se você quer baixar mais esse custo Faça o teste E não esqueça de contar para nós nos comentários Tá? Gente, eu preciso que esse leite e esse açúcar se misturem bem Porque o que vai dar a cor do leite condensado? É esse açúcar que vai caramelizar no cozimento Ok? Misturei bem Agora eu vou ligar o fogo E vou cozinhar primeiro em fogo alto Eu vou mexendo ele, pessoal Até ele começar a ferver o leite Principalmente quando você começa a aparecer Aquelas bolinhas na beirada da panela Vocês já perceberam que tudo que é recheio E outras coisas que precisam de bom cozimento Eu faço em panela grossa? Vocês sabem por que eu faço isso? Porque eu preciso que o nosso leite condensado Ele cozinhe lentamente Para que o açúcar fique bem derretido E não cristalize depois de frio Ok? Andréia, eu não tenho panela grossa Use a panela de pressão que tem o fundo grosso Andréia, você não vai acreditar Mas eu não tenho panela de pressão Então eu vou te dar uma outra dica Você tem forma de alumínio retangular? Coloque essa panela dentro de uma forma retangular de alumínio E coloque em cima para cozinhar Show, Andréia Só para recapitular para você entender bem Fogo alto até levantar aquela fervura Levantou a fervura, nós vamos baixar o fogo Show de bola Percebam que o meu leite já está fervendo Agora é o momento Que eu vou baixar para fogo mínimo E vou deixar ele cozinhar Algumas pessoas neste momento não mexem mais E deixam até grudar um pouquinho Mas deixam no cozimento natural Certo? Eu gosto de vir de vez em quando E fazer uma graça Tem gente que já para economizar gás Coloca no fogo alto E fica mexendo o tempo inteiro Só que você vai ter que ficar sempre de olho aqui Não pode sair de perto da panela Então escolha o método que você quer usar Ah, só mais um detalhe Perceba que eu estou usando uma panela grande Tem que ser em panela grande Se você fizer em uma panela menor Quando esse leite subir Ele vai derramar no teu fogão Gente, olha só Ele está cozinhando aqui Há 42 minutos Em fogo baixo Olha a importância de ser panela alta Você percebeu que ele está subindo a fervura? Se fosse uma panela baixa Você corre o risco de derramar no seu fogão E é coisa rápida, né André? Subiu e já está baixando de novo Exatamente Passaram-se 50 minutos Que começou a ferver a panela Observem Acho que eu tenho que fazer assim, né André? Isso Observe que não está grudando no fundo Você ficou mexendo, André? Não fiquei mexendo Eu não tenho dúvida que o ponto está certo Mas se você tiver dúvida Faz o seguinte Pega um pouquinho Coloca um pires no congelador E faz o teste Por quê? Porque se o pires estiver bem gelado Vai mostrar a consistência rapidamente Como vai ficar Depois de frio o nosso leite condensado Olha lá, está vendo? Vou mostrar um pouquinho mais Ele vai gelando Porque o pires está gelado Vai esfriando E vai mostrando a consistência Que ele vai ficar depois de frio E é essa consistência que eu quero Agora eu vou passar ele para uma travessa Olhem a consistência que ele está ficando Ele está bem quente, tá pessoal? Olha que cor linda Posso mostrar uma coisa? Pode André Eu cozinhei um pouquinho mais Que eu deveria Olha a panela Mostra a panela Ah, depois que é do último take, né? Porque a minha panela Quando desliga, André Ela continua cozinhando Então desliga um pouquinho Antes de fazer isso, tá? Ó, mas eu não vou raspar Tá bom? Olha Já está para mim Tem que mostrar, né André? É verdade Não adianta te esconder das pessoas, olha Tá? Eu deveria ter desligado um pouquinho antes Mas depois ele começou a grudar Mas também não foi um problema para mim Porque agora se deixasse um pouquinho mais Ele ia para o doce de leite, né? Agora ele ia para o doce de leite Eu deveria ter desligado um pouquinho antes Deixa eu mostrar aqui a consistência de novo Ó Olha que bonito, gente André Agora é o momento que você tem que decidir Ou você coloca isso aqui Esfriar na batedeira Para ficar mais cremoso Ou deixa esfriar assim mesmo Se você achar que tem pelotinhas Pode colocar na batedeira E bater por uns 5 minutos Se for no liquidificador Está muito quente Eu não costumo usar Mas se você quer deixar esfriar um pouquinho E bater no liquidificador Bata no modo pulsar Mas o ideal seria a batedeira Estou pensando aqui, André Não sei se vai para a batedeira Porque ele está tão bonito Que eu vou decidir depois Ô André, é só uma coisa legal falar Ele está líquido Mesmo que ele esfriar Ele vai mudar a consistência Ele está líquido Porque ele está muito quente André Resolvi não levar para a batedeira Só para facilitar a vida das pessoas E mostrar que mesmo sem ir para a batedeira Dá certo Agora eu vou deixar esfriar Estou mexendo com o fuê Para esfriar mais rápido E ficar mais incorporado E depois eu mostro o resultado dele Depois de frio André, quanto tempo você vai deixar esfriando? Ah, por mim Se não fosse demorar muito a gravação Eu queria mostrar o resultado dele Como ele vai estar amanhã Bem descansadinho Mas eu acho que eu vou deixar esfriar Aqui E vou colocar uma horinha na geladeira E depois eu mostro o resultado André, não vou te enganar não, viu? Gostei do resultado Ele demora um pouquinho Mas eu acho que é menos Do que pegar um ônibus E ir para o centro da cidade comprar, né? É verdade André, vamos falar um pouco de custo Enquanto eu vou ostentando A cremosidade do meu leite condensado Vamos André, eu vou falar os preços Como de referência, tá? Aqui, ó, gente Pagamos R$2,99 no litro do leite Ok? Pegar uma promoção aqui Pagamos R$2,99 E nós pagamos R$2,69 no quilo do açúcar Tá Tá bom? Tendo isso em mente O custo da receita Deu R$3,79 Essa receita aí Adicionado os 20% Que vocês já sabem, né? Que demora esse gás aí todo gastando Deu R$4,55 Os 20% é o gás que nós gastamos Isso Show Que é os gastos incalculáveis Isso Show Então, custo R$4,55 Rendeu quanto, André? Rendeu 430 gramas, pessoal Tá Então, assim Fazendo uma comparação no supermercado Comparação É No supermercado O mais barato que eu encontrei No mercado aqui perto R$4,99 R$3,95 Seria quanto o quilo? Seria R$12,63 o quilo Ok, proporcional É O nosso que a gente fez aqui O proporcional dele Ficou R$10,58 Ou seja Quase R$2,00 a menos Isso Só que assim Vou fazer uma observação O nosso Tá com uma qualidade superior A esse, entendeu? O nosso tá tipo Sabe aquela menina? Aquela marca que é a menina? Lembro Tá nesse padrão Que era antigamente ainda Quando era mais grosso Hoje em dia até aquele lá Tá mais líquido Ou seja Tô com uma qualidade superior E tô pagando mais barato Ok? Exatamente E se tiver a vaca em casa então? Ah, eita Maravilha Gente Eu tava fazendo uma live hoje E a pessoa falou pra mim André, aqui na minha cidade Eu não encontro Leite condensado Menos de R$7,00 Então aumentou demais Tudo que é derivado de leite Espero que você tenha gostado Vamos combinar um negocinho? Você vai testar essa receita Você vai lá no store Do seu Instagram E me marca Pra mim ver Que eu reposto Tá bom? Vamos fazer essa parceria? Instagram Curso Gordices Da Deia Bolos Vai lá e posta Deia Fiz Deu super certo Que eu repostarei Nos meus stories Muito obrigada Vou ficar aqui Namorando meu leite condensado Sabe o que eu vou fazer Com esse leite condensado, André? André Um delicioso pudim De leite condensado André Uma coisa importante É que você já vai fazer o pudim Mas a pessoa No caso É legal ela colocar Num potinho Ah, boa Gente, esse leite condensado Ele tem uma durabilidade Muito grande Tá? Alguns falam Ah, sete dias na geladeira Dá bem mais de sete dias Mas fecha direitinho Fecha direitinho Eu tenho muito cuidado No negócio de falar Durabilidade longa Mas dá bem mais Que sete dias Desde que você feche Direitinho o potinho Não deixa ele aberto Na sua geladeira Ou do supermercado Que é bem lacrado Não deixam Validade quase de um ano Então Esse aqui vai durar Um pouquinho mais Desde que esteja Bem fechadinho Tá bom, meus amores? Mais de sete dias Não um pouquinho mais Do que um ano Bem mais Bem mais Que sete dias Tamo junto Espero você E lembrando Nós temos vídeos Todos os dias No canal De segunda a sexta E duas lives Que será terça E quinta Que ao vivo Eu ensino Uma linda decoração Pra você De bolo Em chantilly Já que eu sou Professora de chantilly Tá bom? Beijos Até o próximo vídeo